Salve O que é que vai, amigo, há quanto tem Um ano ou mais Posso sentar um pouco, faço favor A vida é um dilema Nem sempre vale a pena impor O que é que há? A voz acabou com mim Meu Deus, por que? Nem Deus sabe o motivo Deus é bom Mas não foi bom pra mim Todo amor um dia chega ao fim Triste É sempre assim Eu desejava um trago Garçom mais dois Não sei quando eu lhe pago Se vê depois Estou desempregado Você está mais velho É vida ruim Você está bem disposto Também sofri Mas não se vê no rosto Pode ser Você foi mais feliz Tem mais sorte com a Beatriz? Pois é O bem pra frente é que se anda Você se lembra dela Não te apresentei Minha memória é fogo E o larjan Defendo algum no jogo E amanhã Que bom Que bom Se eu morresse Pra que rapaz Talvez Rosa Sofresse Vá atrás Na morte A gente esquece Mas no amor A gente fica em paz Deu Mas Já morei Bastante De jeito algum Muito obrigado amigo Não tem de que Por você ter me ouvido Amigo é pra essas coisas dar Não tem de que Por você ter me ouvido Amigo é pra essas coisas dar O apreço não tem preço Eu vivo ao teu caral O apreço não tem preço Eu vivo ao teu caral O apreço não tem preço Eu vivo ao teu caral O tempo eu vouTodar Eu vivo ao teu caral Vou voltar na primavera E era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareiro Pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Mas se alguém segura o leme Dessa nave incandescente E cedei a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A pátria virou Meu coração navegador A gira girou Essa galera Vou voltar na primavera E era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareiro Pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Mas se alguém segura o leme Dessa nave incandescente E cedei a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A pátria virou A pátria virou Meu coração navegador A pátria virou Essa galera A pátria virou A pátria virou Meu coração navegador A pátria virou Essa galera A pátria virou Meu coração navegador A pátria virou A pátria virou Essa galera A pátria virou Meu coração navegador A pátria virou A pátria virou Vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar criatura Deus concede a todo mundo Uma loucura Passa o domingo E família segunda-feira Beleza Embarca com alegria Na correnteza Prepara o teu documento Carimba o teu coração Não perde nenhum momento Perde a razão Pode esquecer a mulata Pode esquecer o milhar Pode apertar a gravata Vai te enforcar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar Vê se não dorme no ponto Reúne as economias Perde os dois pontos No ponto da loteria Passa o domingo No mangue Segunda-feira vazia Ganhar no banco de sangue Pra mais um dia Cuidado com o viaduto Cuidado com o avião Não perde mais um minuto Perde a questão Tenta pensar no futuro No escuro Tenta pensar Vai renovar Teu seguro Vai caducar Vai te entregar Vai te estragar Vai trabalhar Passa o domingo Sozinho Segunda-feira Desgraça Sem pai Nem mãe Nem vizinho Em plena praça Vai terminar Moribundo Com pouco de paciência No fim da fila Do fundo Da previdência Parte tranquilo Irmão Descansa Na paz de Deus Deixas de casa Só para os teus A criançada chorando Tua mulher vai suar Pra botar outro malandro No teu lugar Vai te entregar Vai te estragar Vai te focar Vai caducar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vagabundo A lua Quando ela roda É nova Crescente ou meia A lua É cheia E quando ela roda Mingo ante meia Depois é lua Novamente Bicho Quando ela roda A hora É nova Crescente ou meia A lua É cheia E quando ela roda Mingo ante meia Depois é lua Novamente Quem diz Que a lua é velha Mente 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 A lua A lua Quando ela roda É nova Crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roga, vingua de meia Depois é lua novamente Quando ela roga, é nova Crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roga, vingua de meia Depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz A lua, quando ela roda É nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roga, vingua de meia Depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz Música 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 Música